e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um notícia para nós a capitalização do mercado 2,5 trilhões de dólares a gente tá verde agora Bitcoin 57.795 xrp 1 dólar 8 xlm 35 centavos xdc 8 centavos barato demais o tuit pela dan penha não homem considerado de trilhões de dólares será que sou ele que não ele que definiu mesmo ou outra pessoa definiu para ele mas esse não é a importância o que ele colocou aqui China fecha contas de mídia social de influenciadores de criptomoeda né a China não quero aos youtuber não os influenciadores no Instagram Facebook no Twitter que influencia o povo comum em relação da criptomoeda por que será pessoal não será que cripto e ameaça do país Olha esse aqui ó a revista Bitcoin ex-primeira-dama dos Estados Unidos falou aqui ó Bitcoin ameaça o dólar americano como moeda de reserva moeda de reserva será que sou Bitcoin aqui ó né e ela não Hillary Hillary Clinton disse aqui aumento das criptomoedas prejudicará o papel do dólar como reserva moeda de reserva então nosso Bitcoin né criptomoeda em geral está sendo ameaçada está sendo ameaçado a o dólar como reserva global Financial Times compartilhou para nós aqui ó esse não é recente esse publicado em maio esse ano o fim do dólar quem falou isso pessoal, Stanley Drunkenmiller gestor de fundos bilionários dos Estados Unidos fez uma alerta apocalíptica no início deste mês no início do maio que o dólar poderia deixar de ser a moeda de reserva global predominante em 15 anos tudo tem fim nesse mundo pessoal na verdade não existe para sempre, a gente pensa que vai durar muito tempo talvez a gente não não só vida aqui na terra a gente fala que para sempre porque a vida a vida naquele tal tecnologia, naquele tal sistema é maior do que nossa vida, então a gente fala que não, vai durar muito mas na verdade não existe para sempre, olha isso aqui reserva global olha o ciclo desde 1450 o primeiro moeda global considerado e moeda do Portugal que será o nome da moeda na época e depois 80 anos entrou Espanha Espanha na sua moeda foi considerada como moeda reserva global depois 110 anos Holanda ficou 80 anos depois França acho que aqui nessa época Fran ficou 95 anos e depois Libra da Grã-Britânia ficou 105 anos agora já está na hora de trocar o médio aqui mais ou menos 100 anos então 10, 15 anos segundo esse Stanley Drunkenmiller então está dentro nesse ciclo aqui de moeda reserva global então já está na hora de trocar quem será o próximo pessoal segundo esse cara XRP Voss XRP será a moeda de reserva mundial tweet dele hoje vamos olhar ele marcou aqui o Brad Garlinghouse vamos escutar o que Brad Garlinghouse falou ele aqui Ripple ele fez uma palestra não sei quando esse mas na Coreia do Sul esse já mostrei para vocês várias vezes também mas tem muitas pessoas novas no canal vamos escutar o que ele falou aqui global reserve currency né vamos voltar um pouco aqui a gente não vai assistir todo esse 18 segundos eles querem alguma coisa que se torne efetivamente como reserva mundial moeda reserva global saiu na boca do Brad Garlinghouse né CEO da Ripple pessoal será que o XRP só tem ele que tem característica de se candidatar o próximo reserva global o que o James Rickards compartilhou para nós aqui que vai ter a próxima redefinição redefinição da sistema monetária monetário internacional pendurei esse tweet aqui no no twitter para quem quer não tem muitas pessoas tem medo de clicar o link esse link pessoal seguro tá quando você clica nesse aqui leva nesse pdf a próxima redefinição da sistema monetário internacional né Ripple está citado nesse documento esse documento é montado pela Martin Vock muito obrigado Martin Vock o que eu fiz aqui eu simplesmente traduzi o que ele fez porque eu queria compartilhar com vocês o que ele compartilhou para comunidades tudo em inglês eu queria simplificar para vocês Ripple entrou aqui como moeda ponte né não é Ripple é a empresa é Ripple XRP entra como moeda ponte moeda neutra não aqui ó special drawing rights não direitos especiais de saque e esse é um instrumento monetário que o fundo monetário internacional eles usam para resgatar um país né resgatar um né um país que está em crise que quer apoia que apoia do banco do mundo fundo militar internacional eles usam esse como ferramenta né esse SDR é um cesta atualmente cesta de cinco moedas fiduciais forte né no mundo tais como dólar euro yen japonês yen yuan da China né o libra da Grã-Britânia será que vai entrar uma aqui né será que vai entrar CIP desse direito será que vai entrar moeda digital né qual o próximo aqui pessoal né após nesse redefinição se acontece né porque já está maduro já o dólar já está na hora de né cada vez está ficando fraco né quando ele fala madura já está num ciclo de cim cim anos mais ou menos para trocar o dólar cada vez está ficando na fraco e China Irã Rússia eles não querem usar mais o dólar no mercado do petróleo né eles querem usar outra coisa outro tipo de moeda que será esse pessoal será que digital qual o papel nesse moedas digitais né não se serve que pode entrar aqui não nesse que o xrp que tem grande chance não não estou falando que só xrp tá eu como falei só traduzir mas aqui quem pode entrar aqui pessoal no meu ponto de vista as moedas digitais que está em conformidade com isso 20.022 tais como xrp xlm xdc e outra que mais acho que quant quant não me lembro se for quant e o cdc né o da circle digital group e esses são moedas que estão né ou tem grande chance no meu ponto de vista ok se vocês querem entrar em detalhe nesse livro da da james do james rickards the death of money não o morte o morte do dinheiro pode clicar nesse link pessoal seguro ok e não olha aqui embaixo não pode clicar nesse link vocês querem comprar e fala aqui não o colapso próximo colapso do sistema monetário internacional e se vocês querem comprar pai rico pai pobre tem link aqui também né eu gosto desse livro e não não fica com medo clicando nesse link que eu coloquei aqui tá seguro pessoal ok continuando aqui se xrp ou qualquer moeda xlm faz o seu trabalho moeda ponte ou moeda neutro para que serve esse pessoal né para que serve esse moeda neutro isso serve para CBDC pessoal bom cripto compartilhou para nós aqui ó peru fez parceria com bancos centrais né peru fará parceria com os bancos centrais da índia hong com e singapura nessa iniciativa CBDC pessoal né o presidente do banco central da peru da edice erva do peru julio velarde anunciou que seu país entrará na corrida global para desenvolvimento da CBDC né então eles não querem ficar para trás pessoal por isso eu fiz um vídeo ontem né tem muitas pessoas criticando ok não tem preocupação né crítica sempre está na sua vida eles criticam que ops eu cliquei um botoneado mas o que eu queria dizer né que tem muitas pessoas criticando que o XRP não vai valorizar porque uma moeda de um banco moeda bancária para mim melhor ainda pessoal né a empresa Apple fez um reunião ano passado várias vezes acho que augusto julho augusto novembro acho que três quatro vezes com empresa Apple uma reunião fechada pessoal e uma dos executivos de um banco no banco federal do Federal Reserve Banco dos Estados Unidos acho que no Boston ou algum lugar no 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 oeste nos Estados Unidos falou que Banco Central do Brasil tá saiu na boca dele tá um executivo que trabalha no Federal Reserve saiu na boca dele que Banco Central do Brasil está trabalhando com Ripple para criar um CBDC assiste esse vídeo pessoal tá e é muito interessante e voltando nisso aqui né então Brasil não querem ficar para trás Peru não querem não querem eles não querem ficar para trás Índia Singapura para nessa corrida de CBDC que mais aqui olha aqui na China Ledger Insights compartilhou para nós Digital Yuan está sendo testado para transações de títulos na China né títulos um indústria um mercado de 4 trilhões de dólares por um lado está simplesmente sendo usado para pagamentos mas acreditamos que um aplicativo está testado a remoção de um terceiro né para fazer intermediário como um banco depositário né por isso os bancos estão se agitando nessa revolução agora porque se não adapta morre pessoal e para fechar esse vídeo Estados Unidos está avançando muito rápido nessa corrida de CBC no meu ponto de vista acho que não pessoal né porque eles estão focados no nesse processo eles estão né o CEC está correndo atrás para arrecadar a multa né querem arrancar dinheiro com Ripple com Circle com Kraken né o CEC eu não sei o que eu falo com o CEC eles estão se tornando barreira nessa inovação e Estados Unidos né não está sendo proativo nesse nesse época nesse inovação nessas tecnologias disruptivas né até isso como blockchain tecnologia de ledger distribuído né galera espero que vocês gostaram dessa atualização de hoje não esqueça de se inscrever no canal CryptoNicos Brasil liga esse sininho dá like e compartilha muito obrigado até próximo vídeo galera tchau tchau